Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Ampostor. Estamos aqui com o notebook Avel A52-HYB-NIL. Vamos ligá-lo aqui, né? Clicar em F2 para a gente entrar no setup da BIOS, para que a gente possa habilitar ou desabilitar o Secure Boot. Essa é a função desse vídeo, mostrar para você como ativar ou desativar o Secure Boot do Avel A52-HYB-NIL. Como o vídeo vai ser rápido, vamos logo direto ao assunto. Vamos aqui para a aba Security. Já podemos ver aqui embaixo o Security Boot. Ele está desabilitado, Disable, e é aqui que você pode habilitar ou desabilitar, de acordo com a necessidade que você tenha. Como o Security Boot está desativado, provavelmente seja esse o problema, né? Ele está operando no modo Legacy. Eu vou ativar para ele voltar a operar no modo UEFI, no modo Boot seguro. Nessa parte aqui de baixo, onde tem Remove UEFI CA FrontDB, você não altere. Deixe do jeito que ela está, para não trazer complicações, viu? Porque se você alterar isso aqui, pode dar alguns problemas que talvez você não saiba resolver. Então não mexa nele. Ele tem as mesmas opções do Boot seguro ali, que é habilitar e desabilitar, mas você não mexa. A não ser realmente que você saiba o que está fazendo. O conselho que eu dou é, altere só o Security Boot, habilitar ou desabilitar. Agora com o Security Boot ativado, modo UEFI operando, vamos também dar uma conferida em outras configurações que podem fazer com que o sistema não esteja iniciando nessa máquina. E é importante sempre verificar essa configuração quando o seu computador não iniciar, ficar vindo aqui direto para a BIOS. Porque, por algum motivo, a BIOS pode sofrer um reset e alterar aí as suas configurações, fazendo com que o PC não inicie normalmente. Sendo necessário que você venha manualmente e faça as alterações. Outra coisa que você pode fazer é vir na opção... Caso essa alteração não dê certo, é vir no Optimizer Default e fazer também essa alteração, caso seu sistema não inicie. Porque ele vai trazer para as configurações de fábrica e talvez isso faça com que sejam as configurações ideais para o sistema que você instalou e também o modo como você gravou o seu sistema, se no modo GPT ou no modo MBR, se UEFI ou Legacy. Dá uma conferida também na aba Boot para ver se na primeira opção de Boot está o seu HD ou o seu SSD. No meu caso aqui, quem deve ficar em primeira opção de Boot é esse aqui, o meu SSD. Então eu vou optar por ele, clicar aqui, pronto, ele vai ficar na primeira opção de Boot. Então tudo configurado para que o sistema inicie normalmente. Agora basta reiniciar. Nesse notebook é F4, a maioria dos computadores é F10, mas aqui é F4, como você vê aqui no menu lateral. Clicar em OK para salvar as configurações e reiniciar. Pronto, como você pode ver, deu acelerada, sistema iniciado com sucesso. Valeu!